É, tá melhor Rabone, olha aí, esse aqui é o projeto que a gente tem, uma Mercedes SLK 200, um carro incrível Esse carro não é de Belo Horizonte não, viu galera, esse carro chegou pra gente, vou mostrar um pedacinho aqui só pra vocês verem Olha de onde que esse carro veio e olha pra onde que ele vai, vai lá pra Unaí, a média eu acho de 500km de Belo Horizonte É o segundo carro que a gente mexe nesse proprietário aqui, esse SLK 200, primeiro ele mexeu, foi um outro carro aqui que a gente colocou padrão Rabone Mas esse é diferente, esse carro aqui é um presente que ele tá dando pra esposa Esse carro aqui é um presente que ele tá dando pra esposa Que presente, né? E a esposa não sabe, só que a esposa galera é apaixonada pelos trabalhos da Al Rabone, ela acompanha lá, ela é mega fã dos nossos trabalhos Então faz parte do carro colocar padrão Rabone nele, ele já quer colocar o selo aqui de Al Rabone nesse carro aqui pra dar o presente completo, pra ela ficar mais apaixonada Por uma SLK no padrão Rabone, né? Que ela já é fã dos nossos trabalhos, então vai ser um presente mega completo Então faz parte do projeto, tá com a Al Rabone nesse carro aqui E aí qual que é o projeto? A proprietária, quem vai ganhar esse carro, ela não sabe de nada ainda E esse carro aqui, ela gosta muito do estilo mais esportivo, aquele estilo mais agressivo de carro Por isso a gente vai criar um projeto com algumas personalizações, algumas customizações que vai deixar esse arro mais esportivo no carro Começando pela pintura das rodas aqui e pela pintura das pinças de freio A gente vai jogar a roda em preto e a gente vai colocar as pinças amarelo ou vermelho A gente tá decidindo ainda o que vai ficar mais esportivo Bem provável que a gente coloque vermelho nas rodas O nosso projeto nesse carro vai ser a customização das rodas e pinças E o projeto desse carro é um pacote ouro A gente vai tratar a pintura do carro com a aplicação de um revestimento em vidro na pintura Pra dar aquele brilho top e aquela proteção 6 vezes mais resistente que o próprio verniz Vamos tratar o interior do carro também Olha aqui O interior nem tá tão sujo assim Mas ele já tem umas marquinhas Até porque o banco é claro, é normal sujar desse jeito aqui Olha lá Um carro conversível, né? Você sabe, é CLK200 E a gente vai tratar também o motor desse carro No decorrer do vídeo vocês vão ver tudo que a gente vai fazendo O passo a passo, o antes e o depois Que realça o que realmente tava precisando fazer nesse carro E o motorzinho dele aí também Olha aí Tá vendo? Bem sujo o motor Olha aí, com muita terra Essas terras aqui tá bem impregnado, tá vendo galera? Provavelmente ele pegou um minériozinho aí Numa via que tinha minério próximo E aí impregnou Acontece muito do cara jogar diesel no motor Pra dar aquele brilho depois que lava E o diesel Essa sujeira, terra, minério Gruda mais ainda quando tem diesel Então o diesel, além de ser corrosivo Ele prejudica nisso aqui também Então galera, é o seguinte Esse é o projeto A gente tem uma missão Porque esse carro é um presente Ele não aceita erros E o cara escolheu a Orrabone Porque ele já conhece os trabalhos Já tem um carro no padrão Orrabone que ele roda E o presente pra esposa Tinha que ter esse selo de garantia aí Então acompanha que a gente vai fazendo esse carro E vamos daquele jeito Vamos junto O show tá começando O show tá começando Anote tudo o que puder Anote tudo o que vê Leaves are falling As I'm walking to your home The dream we plant The seeds is now so old Sometimes we're high And sometimes we're low But time can heal Everything you know Someone told me long ago There's a calm before the storm I know I know It's been coming For some time Just about a year ago Just about a year ago I set out on the road Seeking my fame and fortune Seeking my fame and fortune Looking for a pot to go Things got bad And things got worse I guess you know the tune Lisa I know I know I know How long You know Can that be Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ele dá uma transparência maior para o vidro também. E ele vai dar uma segurança e uma visibilidade muito maior também. Então faço parte do tratamento do pacote de ouro. Tratamento de caixa de roda também. A gente fez. Então o carro está indo novo de novo. Vai ser um presente completo nele. E aí 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 E aí